Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, querido Aquário! Hoje é um momento crucial em sua jornada cósmica, pois você se encontra imerso em um processo de transformação e cura profunda. As energias atuais incentivam você a enfrentar as sombras e os medos que residem em seu subconsciente. A chave é respirar profundamente esses medos, explorar suas origens e cercar-se de pessoas positivas e solidárias. Este período oferece oportunidades significativas para mudanças positivas, apoiadas pelo universo. É hora de superar as adversidades e avançar em direção a um novo começo. A estabilidade emocional desempenha um papel crucial na busca pela alegria, abundância e felicidade. Aprenda a apreciar e compreender suas emoções sem se identificar muito com elas. Financeiramente, você pode estar equilibrando as preocupações com a estabilidade e a capacidade de arcar com certas despesas. Lembre-se de manter o foco em uma vibração energética mais elevada, evitando cair em perspectivas mais baixas. Mantenha uma forte conexão com o seu espírito para receber orientação e manifestar abundância em sua vida. Este é o momento certo para trabalhar em seu empoderamento pessoal. Não tenha medo de se destacar, recupere as forças e lembre-se de suas conquistas e grandeza. A vida apresentou desafios para você, mas agora é a hora de seguir em frente e permitir que o amor profundo se manifeste em sua vida. Lembre-se de que o amor próprio e a cura de suas feridas internas são essenciais para atrair relacionamentos positivos e significativos. Você fará muito nos bastidores hoje, querido Aquário, enquanto Mercúrio e Marte se unem em sua 12ª casa solar. Embora passar despercebido possa não atrair a atenção que você normalmente deseja, A solidão apresenta oportunidades para resolver quaisquer problemas em seus planos enquanto recupera a paixão por seu próximo movimento ousado. Examine seus compromissos pessoais e comerciais à medida que a tarde chega e a lua entra em virgem, levando em consideração se há alguma mudança que você deseja iniciar. Faça algo luxuoso como forma de acalmar os espíritos mais tarde esta noite, quando Vênus e Saturno se conectarem. Você não se sentirá confortável lidando com fatores desconhecidos agora. Portanto, você tentará seguir os caminhos testados e comprovados, em vez de tentar qualquer abordagem experimental. Novas oportunidades surgirão hoje, mas é provável que você escolha aquela com a qual está familiarizado, em vez daquela que parece oferecer melhores recompensas. Aproveite este tempo para concluir seus projetos antigos agora. As parcerias aceleram o ritmo dos portadores de água, cortesia da lua cheia de leão de hoje em sua sétima casa de relacionamentos. Solteiro? Uma conexão emergente mostra-se muito promissora e pode mover-se rapidamente para a zona séria sob estes raios lunares. Se você já está apegado, siga o desejo de expressar seu amor em grande estilo. Se um relacionamento chegou ao fim, não faz mais sentido arrastar os pés. Esta luz lunar revelará-se a hora de seguir em frente, uma decisão que pode estar pendente nos últimos seis meses. Se houver sentimentos latentes de inquietação ou descontentamento com sua vida, querido aquário, os trânsitos de hoje provavelmente os aumentarão. Você pode ser particularmente temperamental com assuntos domésticos ou familiares. Se esse descontentamento inspira a agir, então é produtivo e de apoio, mas se o deixa hesitante e apático, lembre-se de que o que você tem agora é provavelmente suficiente para o momento. Outros podem ter ideias malucas, mas evite confiar nas promessas que as pessoas fazem a você agora. Com o Sol e Júpiter se aproximando de uma quadratura, um plano de longo prazo pode precisar de ajustes. O desejo de expandir, crescer, aprender e conectar-se é pronunciado, mas pode entrar em conflito com outros planos. As distrações podem ser muitas agora. É difícil equilibrar o que você quer fazer com o que acha que deveria fazer para melhorar a saúde física e mental. No entanto, pode ser exatamente nisso que você deveria estar trabalhando agora. Resumindo, Aquário, este dia incentiva você a abraçar a mudança, manter a estabilidade emocional e focar em uma vibração mais elevada. Aproveite as oportunidades que o universo lhe oferece e permita que o amor floresça, curando-se e amando-se. Tenha um dia cheio de luz e positividade. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O enforcado representa uma pausa ou um momento de reflexão. Aquário, você pode se encontrar hoje em uma situação em que precisa reservar algum tempo para refletir sobre certos aspectos de sua vida, especialmente em termos de compromissos e sacrifícios. O 3 de copas. Esta carta sugere celebração e alegria. Pode indicar a possibilidade de eventos sociais ou reuniões hoje. É um lembrete para desfrutar das conexões com outras pessoas e permitir-se momentos de felicidade e celebração. O 9 de espadas. Este arcano menor sinaliza ansiedades e preocupações. Aquário, você pode estar enfrentando certos medos ou preocupações hoje. Lembre-se de aplicar as lições da leitura anterior. Busque a ajuda de seus guias espirituais para superar essas preocupações e não permita que as preocupações do passado influenciem demais o seu dia. A posição do enforcado indica que hoje é um bom dia para parar e refletir. Considere seus compromissos e avaliações, especialmente em termos de relacionamentos e conexões emocionais. A presença do 3 de copas sugere que, apesar de qualquer reflexão profunda, também é espaço para alegria e celebração. Pode haver oportunidades para desfrutar da companhia de amigos ou entes queridos. Porém, o 9 de espadas alerta para possibilidades de preocupações ou ansiedades. Aquário, esteja atento aos seus medos, mas não deixe que eles dominem o seu dia. Lembre-se da ênfase na cura e no abandono do passado. Se surgirem preocupações, busque o apoio de seus guias espirituais e lembre-se de que você está em um caminho de crescimento e transformação. Hoje, equilibre a reflexão com momentos de alegria e não deixe que as preocupações atraparem sua perspectiva. Conecte-se com suas energias positivas e continue se abrindo para novas experiências. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há tantas coisas boas em um período de adaptação, Aquário. Você tem o que é preciso para percorrer a distância, então saia da sua zona de conforto quando o Sol em seu signo forma a quadratura com Júpiter em Touro. À medida que a quadratura se desenrola, você pode estar pronto para ajustar seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal e sua trajetória profissional. Afinal, você pode sentir que há mudanças inesperadas esperando para surgir em sua vida pessoal, já que Urano também estará estacionado diretamente em Touro hoje. Como você está prevendo mudanças, pode precisar de algum tempo extra em casa e fora do trabalho. Pense em como suas finanças afetam seu relacionamento com outras pessoas, Aquário. Esta energia lunar está encorajando você a olhar abaixo da superfície. Alguém está agindo um pouco estranho? Existem questões financeiras que precisam ser discutidas? O inevitável só pode ser adiado por um certo tempo. Pode ser um bom momento para marcar uma reunião e ter uma conversa importante com outra pessoa. Você também pode querer gastar com seus entes queridos hoje. Este gesto não passará despercebido. Siga o que seu coração lhe diz e ouça sua sabedoria interior. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de janeiro são 31, 21, 45, 51, 22, 26. Amor diário. Você sempre sabe que é um mestre da inteligência, do humor e das preliminares intelectuais quando quer, Aquário. O comprimento de onda cósmico de hoje amplificará isso mil vezes. Luxúria, amor e flerte serão mais fáceis do que nunca. Com o mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico dançando pelos céus, ele se unirá em uma conjunção perfeita com o poderoso Marte, o planeta do sexo e da paixão. Este é um momento tremendo para os solteiros conhecerem alguém novo ou iniciarem uma conversa animada e divertida para cativar a mente de alguém. Considere até namorar fora do seu tipo normal. Isso pode surpreendê-lo. No entanto, se você estiver se sentindo provocado, irritado e nervoso, faça o possível para acalmar os nervos. Você tem facilidade em se comprometer em suas parcerias românticas? Quanto você se permite envolver-se nos relacionamentos e quanto você permite que eles façam o mesmo? Estas são questões relevantes para se pensar hoje, a lua está em leão e na sua sétima casa. Um grande pilar que determina se um relacionamento é saudável ou bem-sucedido é ter um forte elemento de reciprocidade e mutualidade. Isso não significa ter uma mentalidade de olho por olho, onde você só faz algo porque deseja ou espera algo em troca. Não, significa que você e seu amante estão dispostos a se relacionar o mais plenamente possível um com o outro e a estar presentes no verdadeiro sentido do mundo. Se você acha que isso está faltando em suas parcerias, fique curioso para saber como você pode mudar isso. No trabalho Há uma atmosfera de tensão em seu local de trabalho. Pode ser devido às pesadas perdas sofridas, pelas quais você não é responsável. Não se permita absorver esse tipo de energia. Em vez disso, tente motivar todos aqueles que são atingidos por esta onda de pensamentos negativos. Você poderá receber a riqueza necessária de diversas fontes para administrar as despesas. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho? Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões? Estas são questões pertinentes para refletir hoje, já que a Lua está em Leão e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes no seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, na reciprocidade e no trabalho árduo. Certifique-se de que aqueles com quem você tem parceria buscam as mesmas coisas que você e estão dispostos a se mostrar plenamente em relação a você e vice-versa. Saúde Você pode visualizar facilmente suas condições de saúde com a ajuda de sua visão psíquica neste momento. Anote o que vier à sua mente. Cancele o que parece irrelevante e priorize os passos relevantes que você deve seguir para alcançar um estado de saúde perfeito. Tente consumir uma dieta saudável composta por produtos frescos. Aquário pode se sentir um pouco desapegado e indiferente durante esse trânsito. É importante se conectar com outras pessoas e priorizar a socialização. Os aquarianos são inovadores e pouco convencionais, por isso os treinos que lhes permitem experimentar e experimentar coisas novas são perfeitos. O melhor cristal para usar é a água marinha, que promove comunicação e empatia. Para a comida, experimente compartilhar pratos com amigos ou familiares para aumentar seu senso de comunidade. Família e amigos Você está com um humor bastante irritado hoje e é provável que desconte isso em seu parceiro. Você percebe que está sendo injusto, mas ainda acha difícil não atribuir culpa onde ela não é devida. É vital que você controle suas mudanças de humor. Se não conseguir, tente passar algum tempo longe do seu parceiro. Caso contrário, seu relacionamento estará em perigo. As coisas provavelmente têm sido um pouco menos emocionantes ultimamente, Aquário. Sim, você provavelmente já teve muita coisa acontecendo e muitas coisas para cuidar, mas o culpado não é igual a emocionante e certamente não preciso lhe dizer isso. Com todas as mensagens confusas, compromissos perdidos, tarefas e listas de verificação, a vida provavelmente ficou um pouco estéreo. Você pode até estar sentindo isso já há algum tempo, a falta de prazer, a falta de recompensa, de uma forma ou de outra, por todo o seu trabalho duro e perseverança. Você ficará feliz em saber que as coisas estão prestes a mudar nesse aspecto e que as estrelas realmente têm algo ou alguém em mente para você e estão se preparando para enviá-las em sua direção. Apenas mantenha a cabeça abaixo um pouco mais e continue avançando, porque eu não ficaria surpreso se na próxima vez que você olhasse para cima houvesse alguém muito especial olhando para você. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!